Acho que a pergunta certa que você deve fazer com relação à sua saúde é quem você quer ser daqui 10, 15, 20 anos? Porque quando a gente é jovem, a gente gasta ficha, não é verdade? A gente gasta ficha. Preocupado, gasta ficha. Só que quando você vai ficando cada vez mais velho, você vai entendendo ou às vezes pagando o preço disso. Olha o Sérgio. Entendeu? Um dos maiores gênios do Brasil, uma pessoa amada por todos, admirada por todos. Olhou para si e falou assim, cara, eu não consigo descer quatro lances de escada. Cansa. Eu estou com 186 quilos. Eu vi, se não tinha balança para pesar algo. Eu tive que utilizar uma balança de peça automotiva. Então, a conta vem. Só que muitas vezes nós achamos que a questão é estética. E na verdade a estética, você recebe ela de presente. Você tem uma melhora da produtividade. Então, se você hoje está focado, ambicionado em ter uma carreira épica, em construir riquezas, em fazer fortuna, o melhor patrimônio que você tem, o patrimônio mais importante que você tem é a tua mente. E a tua mente depende do teu corpo. A tua mente depende do que você coloca dentro do teu corpo. Eu conheço um cara que toma seis energéticos por dia. Você acha que está se detonando? O que acontece? O uso de energético em excesso está ligado à cafeína. A recomendação hoje da organização, da Anvisa. Vamos falar da Anvisa. É um limite de 350 miligramas de cafeína por dia. Acima disso, você já tem dificuldade de raciocínio, estresse, sono picado. Ou mesmo que o sono não seja picado, o seu sono não é regenerativo. Você sem perceber, você fica irritado. E às vezes você fica por horas na frente do computador e não consegue se concentrar. Porque você está agitado demais. Eu, um café ou uma dose de pré-treino pela manhã. Ele tem um pico de seis a oito horas. Quando é duas horas da tarde, eu tomo mais um café. E acabou. E eu era um cara viciado em café. Puta, quando eu trabalhava no corporativo, o cara... Porque eu trabalho, eu sou do corporativo a vida inteira. Eu trabalho a vida inteira em escritório, chamo de fábrica e laboratório. E o cafezinho de garrafa não tem igual, né? É aquilo que te mantém. O que eu fiz? Eu cortei. O que eu tive? Mais paciência. Mais ânimo. Uma qualidade de sono melhor. Acordava mais disposto. E o melhor, eu aumentei a minha sensibilidade à cafeína. Uma dosezinha de nada já me deixava... Nossa, legal. Você foi desmamando, né? Estimulantes são doses dependentes. Então, o que hoje te deixa ligado, amanhã não é pouco. Ah, pra mim, assim, eu posso tomar esse, mais um, depois acabar o programa ainda, que eu vou dormir como se... É que você já tava, mas você... É porque assim, eu passei pela fase, né? Mas aí eu tenho uma pergunta, Geiger. Pode fazer. E sem ele, como é que seria o seu sono? Sabe que eu não sei, eu não consigo dizer isso. E eu sei que é triste, tá? Não faça o que eu estou fazendo. Se o seu sono é bom agora, imagina sem ele. Pois é, eu não sei como seria. Você até tentou fazer a galera aí, patrocinar o Geiger direto. Eu acho que eu preciso de uma semana de férias pra poder... O meu corpo falar assim, o que tá acontecendo? Tá uma revolução aqui, eu dormi uns três dias, mas não sei o que vai acontecer. Porque, realmente, assim, eu tomo uns quatro por dia, pra falar... Quatro de quinhentos? Esse é quinhentos, né? Quatro de quinhentos, é. Bom, nós estamos falando de dois de energético. Mas, ó, eu não tomo álcool, nem tomo café. Então, assim, esse é um erro, concorda, é um erro. E eu assumo o meu erro. Mas é só isso. Então, já é um lado bom. Só isso, né? Tá bom. Deixa eu ver quanto é de cafeína aqui. Não, e fora a alimentação. 60, esse que tem. E tem 60 miligramas? Mais 800 de taurina. Você falou que é 30 recomendado por dia. Se você toma 60, 60 vezes 4, 240, está dentro. Olha aí. Olha lá. Fala de mim. Tá bem, tá bem. Toma essa, mozão. A taurina, ela não é, apesar das pessoas acreditarem, é diferente. A taurina, ela não é um estimulante. A taurina é um aminoácido. A função da taurina na cafeína é potencializar a cafeína. É fazer com que ela tenha uma liberação por mais tempo. Mas ela não tem ação estimulante. A taurina em si não deixa você ligadão. Mas se ela é um aminoácido, ela não dá uma carregadinha, uma sobrecarga nos rins depois? Não, ó, um mito muito importante. Não existe aminoácido que sobrecarregue rins. Proteína não sobrecarrega rins. Aminoácido não sobrecarrega rins. O que sobrecarrega rins é falta de água, excesso de sal. Não conta água que tem no energético. De certa forma, conta. Ah, então, ó, já meio que a minha dá. Até porque se você toma dois litros de energético, vai ser difícil você tomar três de água, né? Pois é, exato. Você vai tomar três de água. O nome nem cabe, né? Mas uma coisa é fato. Antes o energético do que a bebida alcoólica. É. O uso diário de bebida alcoólica, que é uma prática muito comum, faz de você um alcoólatra. O alcoólatra não tá ligado em você ficar bêbado. Ah, eu tomo porre de final de semana, logo eu sou um alcoólatra. Não, eu bebo todos os dias, logo eu sou um alcoólatra. Porque o seu corpo se habitua com aquela dose e o dia que você não toma, parece que a sua noite foi uma merda. Parece que o seu dia faltou algo. Então o risco do alcoolismo tá nisso. Outra coisa, o álcool ele se converte numa substância tóxica pro seu corpo, que é o cetaldeído. Só que o cetaldeído ele vai ser metabolizado pelo seu organismo pra se transformar numa substância energética. Eu não sei se você sabe, né? Mas o álcool, um grama de álcool tem sete calorias. Quase a mesma quantidade de calorias da gordura. É um pãozinho, né? Quando tomou uma cerveja é um pãozinho que se comeu. É um pãozinho. Então são questões. Mas respondendo a pergunta do Geiger, que o público aqui tá voltado na parte de empreendedorismo e evolução. Hoje, prestem atenção. Vocês nunca viram tantos empresários, empreendedores, pessoas de sucesso, literalmente na academia treinando. Ué, por quê? Porque eles entenderam que cuidar do corpo é igual a aumentar o resultado de performance. Principalmente se você faz logo pela manhã. Acordar pela manhã, fazer uma atividade física em jejum, fazer um cardio, puxar ou empurrar pesos, fará com que você tenha um dia mais produtivo. Porque a liberação de hormônios do bem-estar e hormônios que te deixa mais ativo após o treino é muito grande. Então aquele problema que aparentemente parece ser grande pra você, dentro da tua empresa, do teu negócio, ou da tua administração familiar, depois de uma atividade física ele começa a se tornar administrável ou solucionável. A gente fala com muita gente, muita gente escreve também pra gente e comenta que às vezes até pela rotina de trabalho, e não necessariamente é de trabalhar em fábrica, achando de fábrica um trabalho mais pesado, né? Qualquer rotina. Às vezes sai e não encontra espaço. Às vezes a jornada de volta pra casa ou antes de ir pro trabalho é extensa. Em grandes cidades pega muito trânsito, fica preso e às vezes sai do trabalho, aí não sei quais são os hábitos de cada um, né? Mas imagino que deve ser umas boas doses de café, talvez não se alimente tão bem, mas tá assim tão exausto que não consegue praticar um exercício. É que você falou o ponto, o ser humano, um homem responsável, uma mulher responsável, ela vive de rotina. Quem tem responsabilidade tem rotina, certo? E dentro da sua rotina o que você vai colocando? Você vai colocando tudo aquilo que depende de ti. Por exemplo, eu trabalho, é o meu trabalho, tá na rotina. Eu sou casado, minha esposa tá na rotina. Eu tenho filhos, meus filhos estão na rotina. Quer seja pra levá-los na escola ou quer seja pra dar atenção a eles. E você vai colocando coisas na rotina. Qual é o desafio de alguém que começa uma atividade física? Pegar a atividade física e colocar na rotina. Por quê? Mexer numa rotina é muito difícil. É muito difícil, cara. Principalmente se você é uma pessoa adulta. Pessoas adultas são ocupadas. Ou deveriam ser. Deveriam. Na verdade, então ele olha e fala assim, não cabe na minha rotina. Cabe. É que você vai ter que... Sabe, ela entra meio assim, sabe? Assim, ó. Nem que seja uma calisteria na sua casa. Não, não ela cabe. Só que... Você, com atividade física, você fica mais produtivo. Isso é fisiológico, é científico. Quando você coloca a atividade física, aquele tempo de trabalho que você tinha pra produzir, ele é reduzido porque você está mais eficaz. O Sérgio falou isso no podcast ontem. Ele falou, Renato, como eu tive dificuldade pra colocar na rotina, porque eu achava que eu não ia dar conta de fazer tudo. Sabe qual é o problema? Eu coloquei na rotina, eu fiquei mais ativo, eu tô fazendo mais coisas que eu fazia antes. De repente, o nosso seguidor fala, Renato, sou CLT, meu irmão. Bato cartão. Não importa meu nível de produtividade. Das oito às seis, eu tenho que estar na empresa. É, e provavelmente a empresa vê que o cara produz mais, taca mais coisa no cara. Você sabe qual é a academia boa pra você? É a perto do teu trabalho. Não é a melhor academia. A pengeloveira tinha dentro da fábrica. Na verdade, eu lembro disso. É aquela que você vai de manhãzinha, treina, toma banho e vai trabalhar. Ou aquela que você sai do trabalho, direto na academia, atravessa a rua, anda um pouco, treina, pega o carro e vai pra casa.